Alunçou, alunçou Lá no direito agora pessoal Direito atrás, foi Um, dois, três, quatro, dois, cinco Boa, agindo Agindo, 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 não tem espaço Lá no esquerdo, foi Um, dois, três, quatro, dois, cinco Agindo Vamos lá, vamos para o lado Foi Um, dois, três, quatro, cinco Boa Mais um, lado esquerdo Foi Um, dois, três, quatro, cinco Boa Soca